... dos nossos jovens, das nossas cenas, se não deixar, eles se sentirem que não podem. Só porque nasceu no bairro ruim, no bairro mais pobre, só porque nasceu filho de trabalhador, de um abrigo todo, de um lavrador, não se sintam assim. Eu sempre conto, eu sou filha de uma doméstica, minha mãe estudou até a 8ª série, e meu pai estudou até o quarto ano primário, mas eles sabiam muito bem a importância desse estudo, e eles me diziam todos os dias, como diziam para as minhas irmãs e meus irmãos. A única forma da gente dizer na vida é ser modesta através da educação. Então, se a gente também se dá isso para os filhos, os filhos dos trabalhadores, a gente vai fazer bem a eles também. Então, como os diretores de escola, eu convoco cada um de vocês, eu convoco cada um de vocês a não deixar, se perder, nem ir maluco. Há umas duas semanas, eu só tive uma reunião com a professora Wilma, com a professora Wilma, sobre a quantidade de crianças que procuram a única creche que nós temos em Caxias, que é a creche da Vila Robão. É imensa a quantidade. A demanda é muito grande. Os limários, há pouco, me perguntaram, nós temos espaço suficiente nessa demanda? Não, não temos. Eu tenho muita certeza disso. Não temos mesmo nada. Mas, quando a gente tem a demanda, a gente começa a buscar outras formas. E aí, a gente vai atrás, para melhorar cada vez mais o atendimento. O que nós não podemos deixar é que esses 6 mil e poucos alunos que estão fora da escola continuem fora da escola. Isso nós não podemos deixar. E a gente tem que assumir isso como um compromisso pessoal, de cada um de nós. E é que, como eu disse a vocês, como cada um de vocês já assumirem isso, esse compromisso social é meu, é seu, é seu Maria, é seu Maria, é seu Carla, é seu Irma, Marta. É de cada um. Peço ao Luiz, porque se eu não assumir isso como educadora que sou, de nada vai adiantar eu estar feita de educação, gente. De nada vai adiantar. Porque ainda o nosso Maranhão é considerado um Estado que tem quase 15% de analfabetos. Então, não é justo que a gente continue dessa forma. E se a gente sabe que isso está acontecendo, o que é que eu estou fazendo para toda essa realidade? Aí, ainda, todo o trabalho que a gente estava fazendo desde 2017, quando a gente assumiu uma proposta do meio do lado, quando a gente começou a sonhar, mas a gente tem que ter mais baseado naquilo que o professor atletico, naquilo que é bom para todos. Então, tudo isso é uma rede de serviços. O que a gente está tentando promover em Caxias não é consertar coisas, de forma alguma. O que a gente quer é construir um processo de educação com base naquilo que a gente está vivendo de educadores, nas necessidades, nas prioridades, mas especialmente naquilo que a gente quer para a gente. O que eu quero para as minhas filhas? O que eu quero para o meu filho? Eu também quero para o filho de um trabalhador que está lá assistindo a minha aula, que está lá dando duro para poder aprender. Então, eu preciso de cada educação, ainda, como uma educação para os populares. Eu cheguei, eu cheguei, tenho certeza que muitos de vocês pensam assim, nós vencemos, né? Nós somos todos privilegiados, não é para você levar a graça. Todos somos privilegiados aqui. Você comentava isso na olho, olha assim, como a gente é privilegiado, a gente chegou onde chegou. Mas e os filhos dos trabalhadores? Eles vão conseguir fazer isso? Então, é aí que entra a nossa parte.